E aí galera, beleza? Aqui é a Dragoa, tô aqui testando o novo drone, no caso, o sistema de drones do jogo que tá muito show de bola. E eu acabei de pegar o 50 e eu tô tendo acesso a um drone, o melhor drone que tem de crédito. O drone do dragão, olha que coisa linda, velho. Parece um pokémon, velho. Olha que coisa linda, caralho. Dragão é quanto o drone do dragão. Tem, tem, como diria o Axis Air aqui. Tá certo, não pode contrariar. Bem galera, eu vou testar ele, né, primeiramente. Eu não sei se eu vou gastar meus plasmas cores. No caso, pra você dar o upgrade neles, você tem as habilidades, né, você tem os plasmas cores, que é pra você evoluir os atributos dele. Eu não sei como é que ele funciona. Não faço a menor ideia se ele é o melhor. Porque existem vários tipos de drones. Existem os drones MK2 e o MK3 que sai nas balas de platina. Inclusive os Epics, que são drones muito mais fortes, como vocês podem observar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, no showroom, na parte de loja, drone. Ó, tá vendo, ó. Ó, o Laser Drone, o Thunder Drone, o Gatling Drone. Aí vem aqui, ó, tem o MK, que já é pelo F50. Aí vem aqui os normalzinhos e os Epics, tá ligado? Que são os cães. Eles não tem MK, eles são já naturalmente poderosos. Eles vêm na bala de platina, eles são show de bola, são poderosos, viu? Vale a pena vocês gastarem o catchzinho e tentar. Inclusive nas caixas ainda vem o MK2, ó. Eita, coisa linda, ó, que massa. Liga aí, velho. Pronto, eu não vou gastar nada, por enquanto. Só vou testar uma coisinha aqui. Eu vou ver aqui os mods. Ele tem umas skills, tá ligado? Que o cara usa dele. Eu não faço a menor ideia, galera. Eu não testei essas skills, eu não faço a menor ideia de como funciona. Então, deixa eu só fazer os testes aqui. Mods, eu vou equipar aqui umas skills. Eu não faço a menor ideia de como funciona essas skills. Então, eu vou sair equipando e ver o que é que dá. Ó, tá dizendo que eu não posso mais equipar, porque já tá equipado, né? Ou esse meu bicho não pode pegar, ó. Tá vendo? Donner, Drone, Only, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Pronto, aqui eu posso, né? Self-destruct. Quer dizer o quê? With the mod, the skill mod, the drone spawned like a frag, granary, when it estoura. Ou seja, ele vai se destruir quando, se for destruindo, ele solta uma granada. Como é aquele dispositivo de cagar a granada, hein? Quando você morre, você pá! E se mata, né? E mata o cara. Pronto, eu não vou gastar meus plasma score, porque isso aqui é o cão, tá ligado? Pra você ter. Então, eu vou só testar pra ver como é que é. Vamos lá. Teste. Eu vou no mapinho que eu tava aqui jogando várias horas. E vamos lá. E vamos ver como é que é o desempenho desse dragão em jogo. Que eu não faço a melhor ideia. Primeira vez que eu tô vendo, galera. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Que coisa linda. Parece um pokémózinho. Vai, um pokémózinho. Bora pra cá. Vamos lá pra cá, pokémó. Me mostra o que tu sabe fazer. Ele é rápido pra caralho. Olha ele me acompanhando na carreira. Bora. Tu vai matar esses caras aí. Viu, pokémó? Tu vai matar esses caras aí, pokémó? Viu? Vamos lá. Vamos ver se tu mata mesmo. Eu não vou fazer nada. Tô com que ficar aqui, ó. Ele já tá me dando defesa. Eita porra. Eita caralho. Eita caralho. Eita porra. É como se fosse aquele plasma, ó. Que massa, velho. Vai, vai, vai. Vai, pokémó. Bora. Bora, pokémózinho. Vai, vai. O que foi? Cansou, porra? Ele tem um tempo, ó. Vai, pokémó do caralho. Isso. Pega quem fugir. Quem fugir, você pega. Vai. Nossa. É como se fosse aquela skill de Thunder, tá ligado? Só que é melhorada. É como se fosse um plasma. Olha. Coisa linda. O melhupado deve ser o cão, velho. Nossa. Eu vou tacar todos os plasmas cores dele. Pega aquele cara ali. Vem. Vem, pokémózinho. Pega aqui. Isso, garoto. Vai. Pega o outro. Pega o outro, pokémó. Vem, 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 pokémó. Vai, pokémó. Pega esse cara aqui. Pega lá, porra. Boa. Pega mais. Aê, garoto. Olha o pokémocinho do caralho, velho. Agora eu botei fé nesse NA, velho. Galera, eu estou muito feliz com a atualização do NA. Meu ping, ele dá umas desconcertadas, mas... Pelo que eu vi, é tudo minha internet mesmo. Eu dei uma resetada do meu sinal. Dei uma ligada. Dei uma melhorada. Realmente o NA está dando o que falar, velho. Está muito show de bola esse sistema de drones. Para quem quer upar mais rápido. Se você é fã de PVE, aqui está perfeito para você, meu velho. Venha para cá. Se você está banido, eu vou lhe ensinar daqui a pouquinho. Um jeitozinho que você vai poder voltar a jogar. Espera aí, só um momentinho. Deixa eu só terminar de testar aqui. Esse drone, pelo que eu estou vendo, ele é meio lerdo agora. Não sei se é por causa do nível dele. Deve ser por causa do nível dele. Pronto, galera. Vamos lá. Eu não vou terminar esse mapa. Era só para testar ele, né? Eu vou... Eu vou... Agora eu vou upar ele. Vamos lá. Eu vou usar todos os parmascólicos. Porque eu não tenho cash. Eu não vou botar cash tempo cedo. Então eu vou upar ele. Porque se eu ganhar lá, né? Eu arranjo um jeito que... E upar de outro jeito. Mas vamos lá. Vamos ele mesmo. Aqui, ó. Tá bom. Bate no ríquel. Caralho. Vamos lá. Não sei. O que é isso aqui? É de 9 em 9, né? É, ó. De 9 em 9. Caralho. De 10 em 10. Ah, eu posso digitar. Aê. Vou botar. Tchau, tchau. Olha, os atos do vídeo, ó. Tá muito grande. Olha, é mais ou menos o quê? É, mais ou menos os skins para cada nível. Tipo, ele vai aumentando, ó. Porque tem uma porcentagem aumentando. E pá, dobra, tá ligado? Ou seja, XP às vezes não é certo, não. Ele vai dobrando de acordo com a sua sorte. Que bônus, tá vendo? Ó, que coisa linda. Pronto, galera. Coupei. Tá no máximo aqui o meu skill nele. O dragon. Coisa mais linda. Culpada. Vamos ver. O padzinho, tá vendo? Tá vendo aí? Aqui deve ser para combinar as skills, tá ligado? Um anjo muito. Faça a menor ideia do que não funciona. Mas na sexta aqui são as skills. Tipo, para aumentar o poder de skills iguais, tá ligado? Ó, eu tenho 7 dessas. Vamos combinar todos. Ah, pre-grade, velho. Ó, coisa linda. Ele não deu o pre-grade para nível 2. Nossa, que massa, velho. Quer dizer que eu tenho... Ah, nível 2. Quer dizer que a quantidade, tá ligado? Dá habilitar. Que legal, velho. Cadê ela? Ah, eu já estou equipado com ela. Nível 2, ó. Ah, é nível 2, esse caralho. Uh, uh, uh. Que nível 2, galera. Esses skills nível 2 do drone, elas são de crash, de crashzinho, tá ligado? Ó, ele ressuscita o drone e aumenta o dano dele temporariamente. É naquela skill. Você lembra que tem um skill que... quer dizer, um dispositivo que faz isso, né? E ele tem nível, galera. Quanto mais ele upa no PvE, quanto mais a gente vencer batalhas, mais nível ele ganha, tá ligado? Além desse super grade aqui, ó, com a zinato do plasma core, ele ainda upa pro lá. Então, vamos lá. Vamos fazer um PvEzinho lá, né? Pra ver se ele vai upando. Quero ver se ele ganha nível. Aqui só um... Ó, também não. Vende com cash, aqui ó. Se você quiser comprar os mk2, você compra com cash. Pra quem não tiver sorte, galera, tá aí a dica. Compra com cash mesmo. Se você, por acaso, quer comprar itens plasma core, quer obter probabilidade de pegar epic drones, a melhor chance é essa aqui, ó. Drain drone case. Não vão abrir na bala de platina, não. Não vão fazer merda como alguns caras fizeram aí, não. Viu, galera? Gastar seu dinheirão aí abrindo no lugar errado, não. Se você quer drone, é aqui, ó. Drone case. É aqui que vocês vão abrir, entendeu? Tem aqui, ó, os pacotezinhos, ó. Tá 2 mil, tá 50, 100. Vale a pena, viu? Galera, tá aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não. Vamos fechar aqui, não vai ver. Vamos ver como é que tá ele agora, colocar o pato assim. Vamos ver como é que fica ele aqui agora. Tá dando já 10 minutos de vídeo? Agora não vale a pena, galera. Estão me testando o sistema de drones. Show de bola. Pra vocês conhecerem como é que é essa delícia. E eu não vou testar os outros, porque... Eu não quero. Eu quero testar meu dragãozinho. Porque o único que vale a pena é meu dragãozinho. Olha como é que ele é bonitinho. Ele faz um barulhinho, ó. Eeeeh, dragãozinho, dragãozinho do meu amor. Vamos, vamos, dragãozinho. Eita, porra. Porra, dragãozinho. O bicho tá bravo. Ele tá urrando aí. Eita, porra. O dragãozinho ainda não tá matando com um tiro só, tá vendo? Ou seja, ele tem que upar. Ele tá com level baixo. Ele não tá matando com um só. Deve ser... Na certa é nível. Porque eu acabei de upar dele com meus Parasmascores tudinho. 107 Parasmascores. Na certa agora, é tudo questão de... Nível. Nível dele. Vamos lá. Vamos passar esse PVE, né? Vamos lá. Vamos ver logo esse PVEzinho. Pra ver o... O que que dá. Olha. Tu viu? O escudo me protegeu. Levei uma estocada do zumbi, mas não pegou. Hum... Bom saber disso. O escudo me protegeu.